Agora é tempo de levantar as vossas mãos e sair e remontar ao tempo de Wolfhart. A música é o que vai enfrentar. A nova escarada de bobos. Os irmãos dos alvos se escondem na sombra. Muitos sonhos com todo o coração de novo. Olha lá, não pode subir aquilo mesmo. Muitos sonhos com todo o coração de novo. Muitos sonhos com todo o coração de novo. O O O O O O O O Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.